Os deuses e as deusas começaram a ficar desesperados. Houve trofões, trocoadas e verão. E se ela já era poderosa, como Isis, apenas, imagina a mãe de Horus e de Osiris. E aí ela respondeu para os deuses, o que está escrito no Morro da Fonte. Ó deuses, eu sou Isis, a irmã de Asilhas, a quem derramou lágrimas por ele, o pai dos deuses. Agora, sua semente está no interior do meu corpo. Eu reuni a forma de um deus dentro de um corpo. Ele governará esse país. Ele sucederá a guerra. Ele falará com seu pai e massacrará sete. Vim de Deus. Asegurar sua proteção em meu seio. Conheçais em vossos corações que ele é bem vosso mestre. Esta divindade que está ainda dentro do ovo, azul em seu aspecto, o Senhor dos deuses, maior e mais belo que eles, agitando suas duas plumas de lápis plástico. Eu sou Isis, eficiente e sagrada, mais que as outras divindades. Um deus que está no interior do meu corpo. Ele é a semente de Osiris. Escuta isso, ó Deus. Há a voz do Senhor do castelo dos corpóis, falam. Ele ordenou que meu filho seja protegido no interior do meu corpo, pois ele nem sabe que se trata do éter e de Osiris. Vem, sai sobre a terra, a fim de que eu te acame e te louco, a fim de que os companheiros de teu pai Osiris, te sigam. Isis, tem um filho. E quando ele nasce, ela sente que a força de falamento dela tinha saído dela. Era Horus que tinha nascido, Horus, no pedagogia, ele é que vai para par com o rato, é o que eu souberto. Dava a importância dela ter que ir. E ela aí pega o menino e esconde, no canto do rio, porque seu tio Sete queria matar a criança. Porque ele queria dar a coroa de Osiris, ele queria toda a cura, tudo que ele tinha em Osiris, ele queria para ele. Mas por direito, era de Horus que era filho de Osiris. E era de hoje. E deixa que ele fique lá, até que ele fique um homem, que ele pudesse defender o tio, que o tio não o matasse. E ele aí, quando se transforma em um homem, ele sai do esconderijo, e vem à procura do seu tio Sete. E ele aí fala, o que está escrito em um outro caminho. Sou Horus, um grande falcão sobre as muralhas do castelo do Deus, com o nome é o Vôo. Meu vôo atingiu o horizonte. Eu me afastei dos deuses do céu e o tomei em meu lugar mais eminente do que os dos primordiais. Eu conquistei os caminhos do tempo eterno e da luz. Eu vou partir em guerra contra o inimigo de meu pai Osiris. e eu o colocarei sobre minhas sandálias. Em meu nome de Furioso. Porque eu sou Horus, que Isis colocou no mundo e cuja proteção foi assegurada quando estava ainda no interior do ouro. Passei pelos deuses de noite. Fui mais longe entre os deuses de Europa. Mesmo o pássaro mais velho não poderia igualar o meu primeiro povo. removi meu lugar para além dos poderes de Sete, o adversário de meu pai, Osiris. Nenhum outro Deus poderia fazer o que fiz. Trouxe os caminhos da eternidade para o percurso da manhã. Sou o único em meu vôo. Minha fúria será voltada contra o inimigo de meu pai Osiris. E vou colocá-lo sob meus pés, sobre o meu nome, de manto vermelho. Ó meu pai Osiris, eu te concedo louvores e aclamações. Ó Mestre dos deuses, divindade única que vive da verdade e da justiça, eu te trago Marte, a deusa da justiça e da verdade. Permita que eu esteja com ela entre aqueles que eu segue a fim de que eu aniquile todos os teus inimigos. E óbvio os pães dos de Sete, e os dois combate, combate infelizmente. Sete arranca o olho de Horus, a sua luz, e Horus emascula Sete para que a maldade não propiasse mais no mundo. E os dois lutam. Um momento se um ganhava, outro momento se outro ganhava. Até que Horus consegue vencer Sete. E a Marta, mais Isis, era irmã dele. E com pena do irmão que estava sofrendo ali, ela vai lá no inferno. Horus, furioso, que para o que está acima da mãe, com tanta coroa da cabeça dela. E os dois continuam lá. E lutam tanto, e não chegavam a uma conclusão, um venciu o momento, outro venciu o momento. E Horus resolveu formar um primo, um júri, para decidir o que ia acontecer com um ou com o outro. Mas os dois continuavam brigando. Hora, uns deles davam a cita a Sete, outros davam a cita a Horus, e eles continuaram debatendo. E o tribunal levou 80 anos que não chegavam no final. Até que o Sete pediu a Ará que mandasse que o tribunal fosse para uma ilha e que Isis fosse impedida de chegar aí. E assim foi feito. Ele deu ordem para o barqueiro que não transportasse a Isis para um caí e para o tribunal. Mas ela era muito esperta. Ela era mais esperta do que muitos homens. Ela era muito inteligente e ela era muito poderosa. Por isso que os outros deuses tinham medo dela. E ela se transforma em uma velha. E chega lá e conta uma história do barqueiro. Tinha alguém ali passando muita coisa e ela ia levar uma comida para o rapaz. E o barqueiro diz que não, que a ordem ela não deixou ela passar. Aí ela tira uma joia e dá para o barqueiro e o barqueiro deixa ela passar. E ela vai para o tribunal para defender o fim. E continua aquela briga. Ela defendendo o fim, os deuses defendiam a hora de 177. E aí o deus Tóxicos que é o deus da sabedoria e o deus da harmonia ele que harmonizava os deuses todos. Ele aí escreve para os os seus e dos mortos que era o deus supremo dos mortos. E ele se descreve para os irem e os irem e os tóxicos. E aí vem defender o filho e diz ele é filho da minha carne. Ele é filho do meu espírito. Se vocês não deixarem que ele fique com toda a minha herança e com a minha coroa eu vou mandar que os mortos todos subram e amassem vocês aqui. Os mortos não têm o que perder. Mas vocês têm. E aí resolvem acabar com aquela briga com aquela disputa diante dessa aliaça na invadida a todos os mortos. Ele descendo ao Deus da morte porque ele passou a seguir com a morte. E aí vem e eles possuíam e dão o ganho de causa para Horus e Horus fica com toda a coroa do seu pai Osíris e aí perguntam o que vão fazer com o sétimo que ele perdeu. Aí Rá diz assim não dá ele para mim porque ele vai ser relâmpago e trompada do mundo dois perigos mas dois maus necessários porque é necessário que a chuva que o voado ele seja muito grande então houve a harmonia e a paz entre os deuses e Rá continua até hoje tem cinco governando o mundo. Eu rito porque quem faz isso é a Virgínia mas a Via vai botar uma coisa que vai ser minha divulgação para você porque você não eu fiquei impressionada com a memória eu não consegui ler uma palavra que a Bela falou de cabeça ela dramatiza tudo já admiro muito 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 seja bem-vindo a essa texta que é a cidade que é a Virgínia que o lado que o povo vai saber vai estar gravado e quando a próxima eu estou feliz de ter você muito bem-vindo eu estou muito feliz de vermos estar aqui para a Virgínia essa é uma olhada a colhida que eu tive aqui e a colhida muito carinho com vocês dois achei que é bom achei que é muito obrigada eu só comprei nada essa bonitão mas eles viviam na terra e junto com os homens andando com todo mundo você vê que Osíris ensinou a agricultura a prejuíris ensinou a tecer a fazer farinha a fazer compa eles conviviam com as pessoas humanas numa boa eles estavam aqui na terra não viviam nada no céu e as vezes se disfarçavam e as pessoas não sabiam que eram Deus e depois eles se mostravam como Deus elas se metem a normal Obrigado.